A força-tarefa começou no início da manhã. A pedido do Ministério Público, Vigilância Ambiental, Agentes de Saúde e Sociedade de Amparo aos Animais estiveram em uma residência no Jardim São Cristóvão. Três caminhões carregados de lixo foram retirados do local. Na casa, mora uma mulher de aproximadamente 60 anos, um marido, um cunhado e a mãe dela, que é acamada e tem 85 anos. Veio através do Disque Denúncia, onde a população acaba fazendo uma denúncia, alegando de uma senhora aqui no São Cristóvão, devido a acumular bastante lixo. E a parte ambiental cabe na limpeza, onde a gente acionou o pátio, em apoio com o Paulinho do pátio, ele vem e a gente faz a remoção dos entulhos, tudo que possa estar acumulando água no quintal da casa dessa senhorinha. Vizinhos relataram às autoridades que há anos mãe e filha vivem na mesma situação e se recusam a receber ajuda. A mulher acamada está consciente e não quer sair da casa. A família abriga quatro cães. De acordo com a presidente da SAAL, dona Ana Polakini, os animais são alimentados, terão acompanhamento veterinário e permanecerão na casa, até que uma ordem judicial permita que sejam retirados. Pedido dela do Ministério Público, pediu para fazer a limpeza, olhar e ver se os cachorros estão em situação de risco, insalubre. Daí a gente tira, mas ali no caso dela, limpando ali não precisa, porque ela vai ficar mais doente sem os cachorros. São quatro cachorros, eu já vou marcar a castração, levar a castrar para não ficar criando. E a gente está sempre acompanhando, que eu conheço isso aqui há 20 anos. Em meio a móveis velhos e todo o lixo, haviam ratos e baratas. O vereador e presidente da Câmara, Fernando Galmasi, acompanhou a situação. Ele informou que vai dar e cobrar assistência à família. Porque ela vive numa situação caótica aqui, uma situação muito difícil dentro da sua residência. A sua mãe, na nossa visita aqui hoje, junto com toda a imprensa, com o pessoal da Secretaria de Saúde, o pessoal da Vigilância, que pôde acompanhar, nós estamos aqui hoje com dois caminhões tirando os entulhos, encontramos ratos, encontramos várias situações aqui que merecem ter uma atenção especial. A mãe dela, a dona Sebastiana, inclusive eu estou com os documentos aqui para puxar. Segundo ela, um sobrinho pegou os documentos dela, vem recebendo essa aposentadoria. Estou com os documentos para levantar a fundo isso aí. As informações que a gente tem, que a gente acompanha, que faz mais de quatro anos que a dona Sebastiana não toma um banho. Está precisando, urgente, de um apoio, de uma ajuda do Ministério Público, do pessoal da Saúde e do CRAS para atender essa mulher. A mulher que mora na casa deve passar por avaliação. O transtorno de acumulação pode ser definido com uma dificuldade persistente de desfazer-se de itens devido ao sofrimento associado com o descarte ou uma necessidade percebida de guardar posses a despeito de seu valor real. Em contato com o promotor de justiça, Dr. Marcos Antônio de Souza, ele informou que assim que teve conhecimento do caso, solicitou providências dos órgãos públicos. As moradoras não podem ser retiradas da casa à força, mas medidas públicas legais foram tomadas. O quintal passou por uma limpeza. Os moradores vão passar por acompanhamento da assistência social e da saúde. O promotor solicitou também que a Secretaria de Saúde faça contato com familiares que moram em municípios vizinhos. Caso a moradora volte a acumular lixo, a promotoria pode recorrer a outras medidas judiciais. A princípio, como mãe e filha e os dois homens que residem no local estão lúcidos, não podem ser retirados à força do imóvel.